Eu não vou sair daqui sem te ver Eu não vou parar até te encontrar O meu coração me trouxe até aqui Tenho sede e também me sacia Rasgue o céu, abri o mar mais uma vez Rasgue o céu, abri o mar mais uma vez Tua glória enche este lugar Eu não vou parar de te adorar Tua glória enche este lugar Eu não vou parar de te adorar Não vou parar de te adorar E eu não vou sair daqui E eu não vou parar de te adorar E eu não vou parar de te adorar E eu não vou parar de te adorar